Pronto, aqui estamos nós aqui do nosso povoado, da nossa comunidade, com a estrada interditada porque o senhor e o Rudivan entrou com uma máquina hoje, com um trator, para fazer a desmatação aqui da nossa área e nós não deixemos ele descer o trator dele aqui dentro, então estamos com a estrada aqui interditada com o caminhão atravessado aqui no meio da estrada, que é para ele não passar e vamos esperar ele vir, que disse que ele foi chamar a polícia, vamos esperar ele vir para ver o que é que vai dar e aqui está todo mundo, homem, mulher, menino, está aqui o cumpadre Chico, o meninozinho dele no braço esse cara aqui é atopado demais, ó, estamos todo mundo aqui acampado, aqui debaixo dos pés de manga menina aqui, menina, Tereza do Cruzeiro a Aninha, até a Aninha com o buchão dela está aqui sentada esperando o cabavinho com o facão aí a Vani de Zona aí, atopada, menina e a Comadnid aqui, o Júnior Adriano e a Comadnid aqui, o Júnior Adriano